Música Saudações Youtube Fanplayers, sejam bem vindos a mais um vídeo aqui no canal, meu nome é Ricardo Todd Se você não me conhece, é muito prazer, se está assistindo o seu primeiro vídeo aqui no canal, o de sempre Não esqueça de clicar aí no botão de like, de se inscrever, enfim, o de sempre né Colocar aí nos comentários o que você acha Senhores, eu vou trazer aqui um vídeo tutorial, faz muito tempo que eu não trago tutoriais aqui, tem mais de um ano Bem mais do que isso Eu vou trazer alguns tutoriais aqui, na verdade eu vou trazer não só dessa plataforma que eu vou estar explicando hoje Mas também de uma outra plataforma, ambas as plataformas são pra jogar Pokémon TCG online Só que, já vou deixar claro aqui que são plataformas feitas por fãs pra fãs, tá Então, não são oficiais Mas isso não quer dizer que você não pode jogar Pokémon TCG por aqui, é muito bom pra você treinar com amigos Em especial essa que eu vou estar explicando hoje, tá É bom pra você treinar com amigos, só que uma é mais complicada que a outra, tá E se você gosta de comunidade, se você gosta de... ah, o online é bem fácil, tá tudo em português, as cartas brilham Então, eu recomendo que você continue no Pokémon TCG online mesmo Mas se você é que nem eu, que gosta de se aventurar e... E conhecer novas plataformas, eu recomendo muito as que eu vou ensinar hoje, beleza? Bom, muito bem, a plataforma que eu já vou estar ensinando pra vocês é o One Tape, tá Algumas pessoas que me seguem nas redes sociais, no meu Facebook Viu que eu postei algumas fotos e me perguntaram, né Que site que é esse que você tá julgando? Então eu resolvi fazer esse tutorial Uma coisa, esse tutorial ele é um complemento de um tutorial que eu vou estar fazendo lá no site da Liga Pokémon, tá Então se você quiser dar uma conferida no tutorial escrito, eu recomendo que você passe lá Eu vou deixar o link do tutorial escrito na descrição Quando ele sair lá na Liga Pokémon, eu coloco ele na descrição aqui do vídeo Pra vocês darem uma conferida, tá E um vai estar complementando o outro, beleza? Muito bem, esse site vai estar na descrição, o site do One Tape O One Tape é uma plataforma que serve pra você jogar diversos card games, não só Pokémon TCG Só que ele é 100% manual Então muitas pessoas não conhecem o One Tape por conta disso Outras pessoas não gostam do One Tape por conta disso Porque o pessoal quer tudo no manual Ou melhor, quer tudo no automático Você aperta o programa em si e já faz a ação E aqui não, aqui é tudo no manual Tudo que você quer fazer, desde cada jogada Você tem que arrastar as cartas, você tem que baixar como se fosse mesmo no TCG físico, tá Então quando você coloca o One Tape na página A primeira página que abre é essa daqui, tá Você tem que fazer um username, no caso um nome de usuário E uma senha, isso aqui é padrão de todo site hoje em dia, certo Aqui tem um videozinho, um tutorial explicando como é que funciona Eu nem assisti, não acho válido, tá E se você quiser se registrar, você vem aqui onde eu estou passando o mouse Clica em Register, deixa eu ver se o mouse está aparecendo aqui Eu nem sei se o mouse não está aparecendo Mas você clica em Registrar, tá Clicando em Registrar você vai fazer a sua conta, seu usuário, sua senha E você vai simplesmente ativar a conta clicando lá no seu e-mail Isso é padrão de todo site, tá Eu vou aqui logar na minha conta Pra vocês verem como é que funciona o sistema lá dentro, tá Então aqui é o seguinte Aqui a gente tem os canais, tá Antes de qualquer coisa eu vou mostrar pra vocês que não é só Pokémon A gente tem aqui diversos card games, incluindo o Yu-Gi-Oh! E o Magic, que está pra cá, mas tem o Magic também Tá aqui ó, Magic The Gautering E geralmente a galera que joga Magic usa bastante esse simulador Inclusive vocês podem ver que as salas do Magic estão todas cheias Todo mundo está jogando o Magic Dá pra jogar mesão inclusive, quatro jogadores Então é tudo no manual aqui, tá O Magic geralmente é mais cheio mesmo Pokémon, pela falta do pessoal não conhecer muito o Untape Ele é vazio Mas isso não quer dizer que você não possa jogar com um amigo ou alguma coisa Então a gente tem aqui as partes dos jogos Que aqui seriam as salas A gente tem aqui os decks, que eu já vou mostrar como que cria Temos aqui o chat O chat no caso você vai escolher lá o jogo que você quer jogar No caso eu estou usando o chat aqui do Pokémon É em inglês, então o pessoal está falando em inglês aqui Mas como não tem ninguém online no momento Então não tem ninguém falando nada Certo? Aqui é a sua conta pra você estar mudando aí Como que eu posso dizer as coisas da sua conta Aqui seria a Wikipédia Esse aqui não tem nada E aqui são os bugs do site Essa parte onde está escrito Update Ready Esse site pra você ter alguns bônus Pra você poder jogar mais rápido Ter uns acessos melhores Ele pede pra você pagar Eu não recomendo Eu não pago Pra jogar é de graça Pra montar os decks é de graça Tudo que a gente vai precisar fazer no tutorial É de graça Então ignora Ignora o Power Up Ignora o Update Ready E vamos aqui a parte dos decks Certo? Bom, contas gratuitas Elas só podem ser criadas 10 decks no máximo Eu tenho aqui É... 8 Tá? Uma coisa interessante É que se vocês repararem Eu tenho aqui o Lost March Tá? O Lost March é um deck Que vai sair na próxima coleção Que é a coleção Lost Thunder Ela vai sair em novembro Então o que eu gosto nesse site O primeiro ponto positivo Que eu vejo nesse site É que você pode trabalhar Com as cartas que não saíram ainda Tá? Porque ele é um site baseado em imagens Então o que que acontece? Toda carta que sai É... Que sai em japonês O pessoal traduz alguma coisa Ela vem pro site Então você pode criar o seu deck A partir dessas imagens E já testar o deck Com as cartas que vão sair Então é uma vantagem Pra você que quer treinar já Pro próximo formato Enfim Pro IC Recomendo bastante Tá? E aqui a gente clicando em Create Deck A gente consegue colocar Criar um deck em si Como eu falei Tem diversos card games Você escolhe o card game Que você quer jogar No meu caso Eu vou escolher o Pokémon Tá? E eu vou criar aqui um deck qualquer Só pra mostrar pra vocês Deixa eu só pensar O que que eu vou criar Hum... Mano Tô muito sem ideia Vocês não tem noção Tá? Bom Eu vou criar aqui Um Zoroark Né? Vamos criar um Zoroark Com Golizopode Depois eu delete Tá? Então Vamos lá Coloquei um nome Clique em Create Deck Tá? E aqui é o seguinte Aqui a gente tem Nesse canto inferior Nesse canto direito A gente tem a lista das cartas Que você pode colocar no seu deck No caso tá zero Porque eu não coloquei nenhuma E no nosso lado esquerdo Tirando o chat aqui Que tem 21 pessoas online A gente tem aqui A parte onde a gente coloca as cartas O que que são esses botões? Esses botões Aqui é o botão de opções avançadas Eu não recomendo mexer Aqui é o botão onde você pode adicionar cartas Que não tem no site De repente você tá procurando uma carta Que vai Vamos supor De uma coleção nova Como por exemplo As cartas de Lost Thunder E a carta não tem aqui Ou só tem ela em japonês Mas você tem a imagem em inglês Você pode adicionar essa carta aqui É totalmente gratuito Você consegue adicionar na hora E ainda vai estar ajudando O restante da comunidade A poder também estar testando a carta Aqui você pode simplesmente colocar O seu deck Por texto Então se você quiser copiar o seu deck Do seu TCG Online E colocar aqui Você consegue fazer Aqui você simplesmente pode baixar o deck Então se você criar um deck aqui Você pode baixar ele E upar lá no ProxyCroke No TCG Online Você também consegue Tá carregando o deck lá Tá E aqui são as coisas Que você pega do mundo Por exemplo Tem uma lista Que tá lá em um site Por exemplo No Limitless Você vai lá Copia essa lista E você pode colar a lista aqui E o deck aparece Tá Aqui é a Database Que seriam todas as cartas Que tem registradas no site Tá E aqui é pra você simplesmente Deletar as cartas do seu deck Você pode apagar o deck de uma vez Ok Bom Vamos lá Explicado isso Vou colocar aqui as cartas pra mostrar Vamos começar pelo Golizopode Tá Então escrevendo Golizopode Dando um Enter Aparece aqui ó Os Golizopode que tem Então tem o Golizopode regular Os GX E o interessante é que você não paga nada Pra ter as cartas Então você pode simplesmente Encher o seu deck de Full Art De Rable Tá Que é tranquilo E se vocês repararem ó Tem por exemplo aqui Tem um Golizopode Com É O Full Art e tal Mas tem um Outro Golizopode aqui Ah mas por que que tem Vários com várias Várias cartas iguais aqui Porque como eu falei É a medida de imagens Então a partir do momento Que vai saindo as cartas Conforme vai saindo uma imagem Melhor A galera vai adicionando Que nem aqui Desde a imagem simplória Até a imagem de alta definição Que seria essa daqui Quando sai lá no Proxy Croak Aí a galera adiciona Como que adicionam no deck Você vai pôr o mouse Por cima da imagem Vai aparecer esse Esse quadrado Esse retângulo né Branco Aqui clicando em mais Você adiciona Quatro cópias da carta No deck Clicando em alternar A imagem Você pode trocar A imagem da carta Não recomendo usar E nem editar card Você também não Você só vai utilizar Mesmo mais Ah mas eu não quero Quatro cópias Do Golizopode Eu quero duas Vai vir aqui ó Na setinha entre mais e menos E aí você consegue dividir E deixar o número de cartas Que você quer Certo E sempre adiciona Quatro cartas Mas aí você vai dividindo Tá E assim você vai montando o deck Vamos lá Vou continuar montando aqui A gente procura aí As cartas que a gente precisa Que nem aqui eu preciso Do Zimpode Então só vou usar três Tá Zorua A gente vai jogar De Zorua Arquivalizopode Aqui tem diversos Zoruas Ele vai mostrando Zorua de todas as coleções Inclusive Do Expandido Da Épica do Legas Enfim Ele vai mostrando aqui Você pode procurar Até achar Que nem no meu caso Eu quero Zorua Promo Mas essa arte Tá muito feia Então eu não vou utilizar Vou procurar Um Zorua que esteja Com uma arte mais bonitinha Que nem esse aqui Tá com a arte mais bonitinha Então vou adicionar esse aqui Quatro Zorua Zoro Arqu A gente vai pegar O Zoro Arquivalizopode De X agora Deixa eu ver aqui Tá Tem aqui quatro Zoro Arquivalizopode Se você quiser colocar O Full Art também tem Eu posso mudar Vou colocar o normal Quatro Zoro Arquivalizopode Eu vou montando Na medida aqui Ultra Bola Dá pra colocar tudo Dourada Bola de Ninho Lembrando que esse site É em inglês Então todas as cartas Você tem que escrever O nome em inglês Se você escrever em português Elas não vão aparecer Obviamente Tá Então escrevam em inglês Aqui tem Natch Ball A gente vai colocar Quatro Natch Ball Ah mas eu quero colocar Uma carta que eu ainda não testei Por exemplo Professor Elme Vamos tirar aqui Vou colocar o Professor Elme Vai Você escreve aqui Elme Aí vai aparecer São cartas da Soylua 8 Que ainda não saiu Como ainda não tem A carta em inglês Então o pessoal Adicionou em japonês Mas você sabe O que faz o efeito Geralmente Algumas pessoas Colocam na descrição Aqui da carta O que a carta faz Mas tem gente Que nem eu Que já fui muito legal E já coloquei aqui As versões traduzidas Tem a versão em inglês Da versão regular E a versão até Até em português Que eu coloquei Lá do pessoal Da Casa do Carvalho Porque dá pra você Adicionar as cartas de lá Basta você ter a imagem E você consegue adicionar No site Isso eu achei Sensacional De verdade Tá Então vamos colocar aqui Por exemplo O Professor Elme Vou colocar aqui Dois Professor Elme É Vamos colocar A Sightseer Que vai vir agora Que é meio que O novo Scamorgas Bem piorado A gente tem aqui Duas em inglês E tem uma em Duas em japonês E colocaram uma em inglês Aqui Então a gente vai colocar Essa em inglês Aqui também Colocar uma Sightseer Cintia Cintia Como não tem Fuarte Aí Escrevi errado É com H Cintia Aqui tá as quatro Cintia Fuarte Vamos De Gusma Três Gusma Certo Vamos de Lulu Melo Vamos de Vamos de Melo Vamos usar Melo Em vez de usar Macargo Vou de Melo Aqui Melo Vou pegar Vou colocar duas Melos Timer Ball Só escrever Timer Já basta Vou colocar Duas Timer Balls Uma Maca Dois Screen Stretcher Beleza Aqui uma Maca E aqui você pode olhar Quantas cartas tem no deck Tem 32 Tá? Acho que vocês não estão conseguindo Ver o meu mouse O meu programa não tá gravando o mouse Mas Beleza Acho que dá E também tá por cima Vocês não iam conseguir ver De todo modo Eu tô vendo aqui Que a minha webcam Tá por cima Mas Dá pra vocês verem Ali no canto direito Tem ali As cartas Ali a lista Aqui eu não tô gravando na tela Mas Tem ali Deixa eu ver se consigo ajeitar Essa tela pra vocês É Ó Tá até muito grande aqui Deixa eu dividir aqui Só pra dar uma ajeitada Aqui é tudo no ao vivo Mano A gente faz Que aí fica melhor Pra vocês verem Agora deve ter ficado Bem melhor Pra vocês verem Tá Justo Agora vocês devem conseguir ver a lista Com as cartas Bem De boas Né Então vamos aqui Continuar A gente tem 32 cartas Deixa eu colocar as energias de grama 4 Grass Energy Vou colocar aqui Vou colocar só 3 Não Vou colocar Grass Não Vou colocar Ravel Porque a Ravel Aí eu posso Eu posso simplesmente Colocar outros 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 Pokémons aqui De tech Ravel 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 Celestial Storm Aqui a Ravel Dourada Vamos colocar aqui 4 Ravel Vamos colocar uma DDN Pra Raikwaza Uma DDN Vamos colocar um Tapu Coco Né Que vai precisar O Tapu Coco Promo Aqui também O que mais falta Lele Tapu Lele Aqui Deixa eu ver Onde é que tá a GX Tá Bom Tem várias Aqui Vai ser Essa Duas Tapu Lele GX Outra bola Não tem nenhum Impod de 60 de vida Seria tão bom Se tivesse um Impod De 60 de vida Vou tirar uma Cintia Não vou precisar De 4 Cintias Não É muito Duas Melos Tá bom Choice Bendy Choice Bendy Tá Choice Bendy Tô me matando aqui Pra colar direitinho Vamos de Campo Devorado Eu Devoro Edge Field Começa o teste Devoro Edge Field Beleza Dois Devoro Edge Field Switch 50 Uma Switch Tá bom O bom é que agora Eu não tô usando Bola de Ninho Mas eu vou usar duas ainda Porque Eu não consigo pegar Os Winpods Se bem que Em vez de usar Netball Eu posso usar Netball Netball Tá vindo aí Agora Pra jogar Aqui tem a Netball Dourada Mas ainda não Traduziram ela Preciso Ver se eu consigo traduzir E eu coloquei a portuguesa Aqui Então vou colocar a portuguesa Também Eu vou pôr 4 Netball Mesmo Vem que a Netball Você consegue buscar energia Bom Que mais Que mais Que mais Que mais Que mais Nossa Tô perdido Aqui Oranguru 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 Da Sai Lua 5 Tá aqui Um monte de cabeça Hein Field Blower Não Ultra Bola Já foi Choice Já foi Guzma Já foi Double Já foi Double Já foi Acho que não foi não Hein Não Eu tô esquecendo As doubles Cara Vamos pegar Double Dourada Aqui também 4 Double Dourada Deixa eu tirar Essas energias De grama Que eu coloquei A mais Se você quiser remover Uma carta do deck É só você vir aqui Em X No X Onde tá escrito Remove Pronto Tchau a carta Vou embora Ahn Mola Field Blower Não pode Golizão Não pode Cara Eu tô perdidaça Aqui Não montar de core 51 Mesh Cintia Mello Kukui Vamos colocar Um Dois Professor Kukui Não Um Professor Kukui Juiz Judge Tem aqui o Judge Em português Que eu já coloquei Da Casa do Carvalho Ahn Que mais Lily? Não Lily já foi Lily? Lily não Lily não Mano Vou até aumentar Inclusive a Quarta Cintia Quatro Gusmas Quatro Gusmas Quatro Cintia Countercatcher Onde que tá a dourada Tá aqui Countercatcher Max Potion Vou colocar Cerola também Max Potion Cerola Duas acerolas Tá bom Duas acerolas Uma carta só Vamos colocar Um Fieldblower Vai Beleza Então 60 cartas Terminou o deck Você vem aqui Deixa eu ver se tá tudo ok Aqui no canto superior Vocês não tão vendo Porque a minha webcam Tá na frente Eu vou Eu não vou mudar ela Agora que eu já fixei Mas Aqui no canto superior Direito Vai ter um botão em verde Escrito Save Decks Vocês não tão vendo Que minha câmera Tá na frente Mas Tá aqui Save Decks Salvou o deck Você vai vir aqui Clica na seta vermelha Que tá do lado Tá E lá na lista Onde tá os decks Vocês podem ver Que o deck Que eu criei Já tá aqui A gente vai agora Pra aba games Na aba games Não vai ter ninguém Tá Porque Como eu falei O único problema O ponto negativo Desse site É que ele é vazio Muitas pessoas não o conhecem Então não tem muita gente Que joga Mas dá pra jogar sozinho Eu vou mostrar primeiro sozinho E depois vou mostrar Jogando com um parceiro Que eu vou chamar aqui Pra ele me ajudar no vídeo Beleza Bom Pra jogar sozinho Eu clico aqui em New Games Aqui tem um título Pra me colocar O que eu quero Tá No caso O modo de jogo que eu quero Pra outras pessoas poderem ver Aqui é o estilo Desde iniciante Pra Casual E competitivo Geralmente eu deixo casual mesmo Tá E aqui é o número de pessoas Que vão jogar Geralmente é dois No caso do Pokémon Só dois Mas em outros card games Dá pra jogar até Com vocês A gente coloca aqui No meu caso Eu vou jogar sozinho Então eu vou colocar em solo Às vezes eu quero testar o deck Pra ver se o deck tá rodando Aí eu jogo sozinho Só pra ver Tá E como eu quero explicar Pra vocês os comandos Então eu vou fazer Uma partida sozinho Eu vou clicar aqui em Start Game E vai começar Tá Vai ter aqui o Enter Game E aqui a gente tem A mesa de jogo Tá Vocês não tão vendo nada Mas quando tem outra pessoa Aqui no canto superior direito Aparece ali A imagem da pessoa Em si No canto A gente também tem um chat Pra gente conversar Inclusive Essa é a maneira De se comunicar Pra você fazer as jogadas Quando você for atacar Alguma coisa Você escreve no chat O ataque Pra você saber Certo E aqui se você perder Alguma ação Você consegue ver aqui Clicando nesse botão Actions Se você não quiser Que ele fique aparecendo É só clicar em cima dele Que ele some O mesmo pro chat Beleza Vamos clicar aqui Em Select Deck Eu vou escolher o deck Que eu acabei de criar Tá Ele aparece aqui No canto inferior direito E aqui a gente tem Algumas opções Aqui é a parte Onde geralmente Muitas pessoas Dropam do programa Porque ele é manual Então o que que acontece Tudo aqui é manual Então tem várias opções E se não Se você não tem Um conhecimento muito bom De inglês Você provavelmente Vai achar esse programa complicado Mas vamos usar as opções Que você vai usar mais Aqui é o Shuffle Clicando aqui Você embaralha o deck Tá Então a gente clicar aqui Eu vou colocar Actions Pra vocês verem Que ele tá mostrando Aqui que tá embaralhando o deck Olha lá Toda vez que eu clico Ele mostra que eu embaralhei o deck Aqui é a sua mão Pra você comprar Tá Você pode comprar uma carta Se você quiser comprar mais que uma Você vem aqui E escolhe a opção Tá Você pode comprar duas Três Sete Ou se você clicar no jogo da velha Você pode escrever o número de cartas Que você quer comprar de uma vez E dar o ok Tá Vou comprar sete Que é como se eu estivesse mesmo jogando Tá E aqui tem a nossa mão Aqui é a nossa mão Inicial Todas as cartas que a gente tem Elas aparecem aqui no canto Obviamente o oponente não vai conseguir ver Então fique tranquilo Tá E pra gente iniciar o jogo Como é que faz Vamos supor que eu quero abrir Aqui no meu caso A melhor carta pra me abrir É o Oranguru Eu vou passar o mouse em cima E aqui Nas opções Eu vou colocar em Face Down Tá Play Face Down Porque aí ela 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 É jogada na mesa De ponta cabeça De cabeça pra baixo Como deve ser Tá Então ela tá aqui Se eu quiser Deixar ela pro canto Alguma coisa Eu clico no mouse E arrasto Tá Então é tudo Manual Eu tenho que arrastar as cartas Que se eu quiser Como se fosse no jogo físico Tá Então Aqui é o meio da mesa Aqui tem a divisória Do campo O meio do oponente Certo E pra pôr os prêmios Eu vou aqui no meu deck novamente Tá E vou aqui no Canto Colocando as opções Eu vou aqui em Prize Tá Assim como o Draw Ele também tem As opções Lembrando que você não precisa clicar Você só passa o mouse em cima E aí as opções já aparecem Tá E aí eu vou colocar aqui Por exemplo 6 Então eu coloco duas vezes 3 Olha lá Pôs 3 no prêmio Então aqui Que tal os meus prêmios 6 Beleza Aí vamos supor Vamos começar o jogo Eu tenho que virar a carta Então eu vou lá Face Up Eu coloco aqui Clico aqui É manual Vou aqui Em Face Up E a carta vira Beleza O Draw A gente só clica na mãozinha uma vez Pronto Comprou a carta O que eu vou fazer Aí pra jogar Arrastando a carta Choice Band Vou ligar no Oranguru Só de você colocar Só de você colocar no lado Já fica como se a carta Estivesse ligada Certo Aqui A tapulele Baixei da mão Ah mas como é que eu faço Pra falar pro meu oponente Que eu vou usar a habilidade De 2 a 1 Geralmente você pode escrever aqui Ability Ou fazer igual Geralmente eu faço Eu viro a carta de lado Assim pra mostrar Que eu tô utilizando a habilidade Se você clicar nessa seta aqui Você vira e desvira a carta Então eu faço isso Pra mostrar que eu tô Usando a habilidade Certo Aí o que eu vou fazer Vou preciso buscar Uma carta apoiadora agora Você vai clicar Em cima do baralho aqui Vai vir em fim de card Certo Clicou em fim de card Vai aparecer aqui Todo o seu baralho Ele já vem organizado Então você pode Ver quantas cópias Praizaram Enfim Se eu consegue ver É bem tranquilo Aí eu no caso Eu vou pegar o Helmy Então eu vou vir aqui E vou arrastar O Helmy pro meio Eu clico segurando E arrasto Tá Então tá lá o Helmy Ah eu já quero pegar Os Pokémons Então Foi lá Arrastei o Helmy pro meio Virei a carta Pra mostrar que eu tô utilizando E aí eu arrasto Os Pokémons Tá No caso aqui Eu vou pegar 3 Zoruas Porque é o que eu posso Pegar no momento Tá Se quiser pegar um Derenia Eu posso pegar o Derenia também Mas eu não posso pegar Os Pokémons Com mais de 60 de vida Né Então Pra fechar aqui o deck Você clica no X Tá Pra descartar as cartas Você no caso Já usei Você vai lá Coloca o mouse em cima Aqui tem ó Descartes Você aperta Ele foi pra pilha de descarte Essa aqui é a pilha de descarte Aqui Onde tá a spell Que vocês estão vendo aqui É a Lost Zone Então as cartas Então as cartas que eu quiser mandar Pra Lost Zone Basta eu arrastar Pra cá Certo Vamos continuar a jogada aqui Eu vou colocar os Zoruas E eu vou explicar as opções Do lado esquerdo Que vocês devem tá vendo aí Certo Então vamos lá Coloquei aqui As 3 cartas Vocês podem ver que eu arrastei Coloquei uma do lado da outra certinho E pra fazer o O certo Que é embaralhar Eu vou aqui de novo E clico em Shuffle Embaralei Tá certo Bom Aqui as opções do lado esquerdo Agora que eu já usei a habilidade Eu posso desvirar ele Ele é normal Essa opção é pra sair da sala Essa opção aqui É pra você Poder Mexer No chat lá fora Mesmo sem sair do jogo Aqui são informações Da sala em si Aqui é pra você fazer Um scoop Que seria pra você trocar de deck Em si Você pode trocar de deck aqui Aqui Acabou o jogo Se você quer começar um novo jogo Você clica aqui Vai vir as duas opções No caso Pra você começar É esse aqui Pra você simplesmente Apagar tudo É essa aqui E aqui fecha Tá Aqui é a opção Pra você colocar Algum marcador Alguma coisa Ah tá faltando Marcador GX Você pode colocar Adicionando nesta opção Você pode procurar O marcador na internet E colocar aqui Aqui é Somente pra você Avisar pro seu oponente Que é a vez dele Pois dá pra você Fazer isso Tá Faz um barulhinho Num tape Aqui é pra você É Poder desenhar Algo na área Se você clicar O mouse E arrastar Você vai criar Um quadrado Nesse quadrado Você pode arrastar As cartas Somente aqui dentro Isso é inútil Eu particularmente Não uso isso aqui Tá Aqui é pra você Simplesmente voltar Você simplesmente Dá um untape Você desmarca Tudo que tiver marcado E aqui é o dado Nossa famosa moeda Pra gente poder jogar a moeda No caso A gente no pokémon Usa o dado de D6 Então Aqui a gente tem um D6 Um D20 Não Um D10 e um D20 Um D6 Um D10 e um D20 Certo? São os dados aí De maior número No caso A gente usa aqui Pra jogar Se eu clicar no dado Eu jogo Aqui o número 6 Aí meu oponente joga O 5 Que a gente usa Como se fosse cara ou coroa Então pra cara A gente usa o par E pro coroa A gente usa o ímpar Como tá aqui Reds e teils Bem tranquilaço Certo? Bom Aí vamos supor Que eu quero evoluir Minha carta Eu quero evoluir O Zoroark O que eu vou fazer? Eu vou arrastar pra cima E soltar Como se fosse no físico Caso você tenha Muita dificuldade Pra você não ficar Tendo que ficar Arrastando todas as cartas Porque isso com o tempo Pode dar muito incômodo O que eu faço? Eu arrasto a básica Aqui pro cantinho Aqui ó Eu deixo aqui Por que que eu deixo aqui? Porque é pra mostrar Que eu evoluí a carta Todos os jogadores Aqui geralmente Fazem isso Pra ficar fácil Tá? Aqui se eu evoluir Alguma outra Eu vou arrastando Sempre pro canto Aí morreu Eu descarto as duas Certo? Se eu quiser usar a trade Eu faço a mesma coisa Que eu fiz na lenda Eu uso a trade Descarto uma carta Eu vou aqui na minha mão Vamos lá Descarto aqui Vamos supor Descartei o gole Não pode Eu vou e compro duas E eu vou jogando Com o tempo Você vai pegando a prática E é bem tranquilo de jogar Não tem muito segredo Pra embaralhar a mão no deck O que eu faço? Vamos supor Eu quero usar a Cynthia Vou lá usar a Cynthia Usei Você vem aqui Aqui tem algumas opções Que são opções da sua mão Você vai clicar aqui Nessa opção Onde está escrito Main deck Que seria o seu deck principal E aqui está escrito Mandar as quatro cartas No caso O número de cartas Que eu tenho na mão Pro fundo ou pro topo Geralmente eu mando pro fundo Foi pro fundo Eu faço o shuffle Normal aqui Clicando no shuffle E aqui eu compro Até ter seis cartas de novo Três Seis Pronto E assim eu vou jogando Ah eu quero atacar Vou lá Ligo uma energia Escreva aqui o nome do ataque E aqui Quando você está jogando Com alguém Você pode clicar Pra passar Certo? Bom Eu vou explicar pra vocês Isso na prática agora Eu vou jogar aqui Com um amigo meu E eu já volto Pra vocês entenderem Como é que funciona Na prática Beleza? Muito bem senhores Vou mostrar agora Uma gameplay pra vocês No físico Eu chamei aqui O meu parceiro Atilio Porque ele vai me ajudar Aqui a fazer a gameplay Tá? Então eu já quero aqui Agradecer o Atilio Pelo help Que ele está me dando aqui E bora lá então Pra entrar no jogo É só clicar aqui No botão Join Game Tá? Ele criou lá a sala Aqui nós temos As duas pessoas E vamos lá Enter Game E o Atilio vai jogar Aqui comigo agora Bora Então bora aqui Escrevendo aqui no chat Vocês viram que agora Tem ele aqui no canto Então dá pra mostrar Aqui ele também Certo? Eu vou fazer o de sempre Ele está conversando A gente vai conversar Normal Vamos aqui Seguir aquele esquema Eu vou jogar Com o deck Que eu criei Pra não ficar pesado Tá? E quando você estiver Jogando com um amigo Você pode jogar em português Mesmo Tranquilão Beleza? Então vamos lá Vou fazer aqui o randomize O cara está perguntando Se eu quero ficar cara ou coroa Eu vou falar cara E agora eu posso explicar Essa opção aqui Ele vai começar Ele ganhou Vai lá E agora eu posso explicar Essa opção aqui Essa opção aqui Serve pra gente passar de turno Tá? Se você está jogando No Yu-Gi-Oh! Tem aqui as opções De First Pace E Combat Pace E Second Pace Essas opções São de Yu-Gi-Oh! Geralmente você não utiliza Tá? Você utiliza essa daqui Pra passar turno Vou passar pro turno dele Pra fazer certo Então é o turno dele Vocês viram que a mesa Ficou vermelha Porque é o turno dele Então vamos lá Vamos comprar sete cartas Eu dei o mulligan Vou mostrar pra ele Que eu dei o mulligan Pra você mostrar Que deu mulligan Você clica aqui em cima Aqui nesses três pontinhos Vai ter aqui Revel ao Onze Aí você pode mostrar pra ele Esses olhinhos aqui Tá mostrando A carta pra ele ver Então ele já viu Que tem aí O mulligan Então a gente vai lá Vou fazer o mulligan Vou voltar pro deck Fazer o shuffle E Comprar nova sete Beleza Vê o básico Vou fazer aquele esquema Que eu falei pra vocês De pôr virado pra baixo Básico aqui Vamos colocar os prêmios Três Seis E desvirou Vai lá Agora ele vai fazer a jogada dele E vocês vão conseguir ver direitinho Eu só tô esperando ele desvirar aí a carta Que é a vez dele Ele tem que comprar o mulligan Enfim Se vocês estiverem Incomodados com esse monte de ação aqui Você pode desligar Eu ia ficar somente o chat Vou só esperar ele Olha lá Desvirou Ele virou o Eevee Ele tá jogando de Gardevoir Né Tá testando De Gardevoir Beleza Comprou aqui Você pode ver a mão do seu oponente De boa Tá Ligou a energia Já buscou o Silva Ele tá mostrando pra mim Aquele esquema que eu falei pra vocês De arrastar pro campo Pra gente não ter que ficar arrastando carta É bem de boa Só dá pra assistir e dá pra jogar tranquilo É muito, muito sossegado É difícil só decorar um pouquinho os comandos Mas depois que você pega É muito sossegado E olha lá Ele passou É a minha vez Então vamos lá Vou jogar aqui e fazer o draw Tá Eu vou fazer o campo devorado Que o estádio eu posso arrastar aqui Vou deixar no meio Vamos fazer uma bola Uma bola net Tá Vou buscar aqui O Impod Fazer o shuffle Arrastar o Impod pra cá Vou descartar aí a carta Igual eu falei E vou usar assim Voltou as 4 pro baralho Fez o shuffle Comprou 3 Descartou Zorua Eu gosto de deixar um do lado do outro Pra ficar igual Vou fazer outra bola Outra bola net Essa eu vou fazer pra outra Não pode Porque eu só posso pegar a base Com a netball Então De todo jeito Vou fazer o shuffle Vou fazer o shuffle aqui Tá Vamos colocar uma Rable É bom essa parte Que eu vou poder mostrar pra vocês Como que põe o dano A Rable é o seguinte É que eu levo o dano Certo? Pra pôr dano A gente vai vir aqui Vai clicar em Adicionar Counter Que seria o contador de dano E 1 Certo? Pronto Pus o dano da Rable Ele me bateu Eu vou pôr o dano De novo E é a vez dele Então eu vou só passar Porque eu não posso fazer mais nada Além disso Então Passa Ligou mais uma energia de fada O lugar onde você vai pôr as energias É irrelevante E usou o ataque Vocês estão vendo que ele falou aqui No canto pra mim Magical Rable Que seria a fita mágica Certo? Aí ele vai lá pegar as 3 cartas E tal Então Basicamente é assim que joga Tá? Só esperar ele fazer a ação dele Pra mim poder Jogar Eu esqueci de pôr É o Buzz Rolling Inclusive hein Eu devia ter colocado O Buzz Rolling aqui Mas tudo bem Tá Meu turno Vamos lá Draw Vamos fazer a Timer Ball Eu preciso dar duas caras Então Dois dados Uma cara Duas caras Perfeito Então eu vou pegar Dois Oroarque Mesmo esquema que ele fez Eu faço também De arrastar aqui pro canto Pra não ter que ficar arrastando um monte de cartas Então fica bem mais Percegado Vou colocando assim mesmo Vou pôr a Double aqui Não vou usar Trade agora Não preciso Eu vou só fazer a Cinthia Vou botar essa uma carta pro deck Fazer o Shampoo Comprar mais seis Três Seis Descarta Um pouquinho Vou fazer o Golizopode aqui Seguinte O Impodge tem dano O Golizopode não tem Como é que eu faço Mesmo esquema Eu posso tirar o dano daqui E colocar o dano No Golizopode É tudo manual Vocês estão vendo que É tudo manual Já tá aqui um de dano Do Golizopode Vou fazer o Trade Eu vou descartar aqui A Acerola Não Vou descartar aqui O Gusma Descartei o Gusma Comprou duas Choice Vou fazer o segundo Trade Então vou virando aqui Só pra ele entender Que eu tô virando a carta Que é pra ele entender O que eu tô fazendo Descartou Amelo Comprou duas Não deu nada Deu dois Elmi Inclusive E Vou virar aqui Batendo 110 110 120 Menos 20 100 100 Olha lá Ele vai colocar os danos agora Isso É 100 Não, pera 130 Menos 20 É 110 110, perdão 120 Nossa, eu sou ruim Desde que conta Não 100 Tem 5 100 Mais a Choice 130 Menos 20 110 Tá certo Ah não Falta o estádio 120 Tá certo Tá certo Tem um estádio Verdade 120 Olha lá Ele colocou os 12 Aqui Vai fazer o Elmi Pra colocar As linhas de Gardevoir Então Essa é uma vantagem Já deu pra vocês Entenderem como é que funciona É Dá pra jogar De boa E é muito bom Pra você testar as cartas Que ainda não saíram Pra você saber Como é que vai rolar Me falem aí nos comentários Se vocês gostariam de ver Mais partidas No Untape Se você quiser testar Quiser que eu jogue Com o pessoal Aqui no Untape Me falem aí Se vocês gostariam de ver Se vocês teriam interesse Em ver Partida aqui no Untape Ou se você ainda Prefere o online E tal Você me fale aí Beleza Bom Ele ligou Ele colocou uma energia Ligou um Bastão do Desejo E tá batendo De fita mágica De novo Interessante a ideia Do Bastão do Desejo Porque ele já Já se preparou Pro nocaute No próximo turno Porque Eu vou nocautear ele Ele quer A ideia dele É mover as 3 energias Pra um route Pra ele fazer a Gardevoir E já subir a Gardevoir Com 3 energias Então agora Eu tenho que ir atrás Do Field Blower Que inclusive Eu consigo pegar Por causa dessa Lulu Que tá na minha mão Que é o que eu vou fazer Eu vou usar a Lulu Pra mim Pra mim Buscar as duas cartas Ele fez um deck Se eu trabo Bom Bom Vamos lá então Dá um naipe nessa carta Não foi pra mim Dar um naipe nessa carta Pegou a Switch Melhor a carta O pessoal fez um Uma montagem aqui Quero Vou fazer de proxy Essa é boa Jogou o bolão Mas basicamente é isso Senhores Eu espero que vocês Tenham curtido esse vídeo Se você gostou Já sabe Deixa o seu like Se inscreva aqui no canal E continue deixando Seus comentários aí Mais uma vez Eu quero agradecer O Atilla Por ter me dado Essa força Da gente ter testado O deck aqui No Untape E com isso Eu finalizo Essa parte Do Untape Beleza? Então é isso Eu vou ficando por aqui Amigos Um forte abraço Valeu falou E a gente se fala No próximo vídeo Beleza? Fui